Olá, hoje nós vamos falar com você, cidadão paranaense. É muito importante a sua participação e a participação de todos no programa de controle da dengue no nosso estado e no seu município. A sua participação é fundamental para que nós possamos ter êxito no controle desta doença que pode levar situações de muita gravidade para dentro de sua casa. E é dentro de sua casa que está o principal problema, que são os criadores do mosquito. Mais de 94% dos criadores do mosquito encontram-se nos domicílios, tanto dentro de casa como também no quintal. Então participe, faça a sua parte, atenda adequadamente o agente da dengue, ouça as suas orientações e acate as suas orientações para que na sua casa nós não tenhamos criadores do mosquito. Participe em mobilizações sociais também que sejam envolvidas em seu município, esteja sempre atuante, esteja sempre participante. Somente assim nós teremos muito êxito no controle da dengue no nosso estado. Obrigado. 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 Obrigado.